Fala, por que que tava? Não? Fala, 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 fala. Valeu. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. 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 Fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL